Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Oh Jesus, por dupla sorte contemplada, sua fraqueza superou, da virgindade vos seguindo, por vós seu sangue derramou. Sem temer a morte nem suplícios, em duras penas mereceu, pelo seu sangue derramado, sub-irradiante para o céu. Ó Deus Santíssimo, atendem-nos, por sua prece intercessão. E os corações purificados, glória sem fim vos cantarão. Nossos olhos estão fitos no Senhor, até que Ele tenha pena de seus céus. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos, nas mãos de sua Senhora. Assim, os olhos dos escravos estão fitos, nas mãos de sua Senhora. Assim, os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Tende piedade. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Já é demais esse desprezo. Estamos fartos do escárnio dos ricaços, e do desprezo dos soberbos. Demos glória a Deus, Pai, onipotente. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossos olhos estão fitos no Senhor, até que Ele tenha pena de seus céus. O nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que eu diga a Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado, no furor de sua ira contra nós. Então as águas nos teriam submetido, e a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado. Essas águas sempre mais impetuosas, bendito seja o Senhor que não deixou, caímos como presa de seus dentes. Nossa alma como um pássaro escapou, do laço que ele armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e fez a terra. No seu Filho, o Pai nos escolheu, para sermos seus filhos adotivos. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo Senhor nosso, que do alto céu nos abençoe em Jesus Cristo, com benção espiritual de toda sorte. Bendito seja Deus, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de um mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Bendito seja Deus, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. O livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo, para sermos nele os seus filhos adotivos, para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos dou. Bendito sejas Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. É nele que nós temos redenção, dos pecados emissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, de saber e inteligência nos dotando. Bendito sejas Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. E assim Ele nos deu a conhecer, o mistério de seu plano e sua vontade, que propuserem seu querer benevolente, na plenitude dos tempos realizar, o designio de em Cristo reunir, todas as coisas, as da terra e as do céu. Bendito sejas Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Demos Glória a Deus, Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. No seu Filho, o Pai nos escolheu Para sermos seus filhos adotivos Caríssimos, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, sois felizes, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Amém. Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes, mas finalmente vós nos destes um alívio. Ó Santa Luzia, esposa de Cristo Paciente lutando, ganhastes a vida Banhada de sangue, vencestes o mundo E agora brilhais entre os coros dos anjos A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bênçãos Dimensas e rouxos famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus maior e potente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos. Amém Ó Santa Luzia, esposa de Cristo Paciente lutando, ganhastes a vida Banhada de sangue, vencestes o mundo E agora brilhais entre os coros dos anjos Nesta hora em que o Rei dos Mártires ofereceu sua vida na última ceia E a entregou na cruz Demos-lhe graças, dizendo Nós vos louvamos E bendizemos Senhor Nós vos agradecemos, ó Salvador Fonte e exemplo de todo martírio Porque nos amastes até o fim Nós vos louvamos Nós vos louvamos E bendizemos Senhor Porque viestes chamar os pecadores arrependidos Para o prêmio da vida eterna Nós vos louvamos Nós vos louvamos E bendizemos E bendizemos Porque destes a vossa igreja Como sacrifício para a remissão dos pecados O sangue da nova e eterna aliança Nós vos louvamos E bendizemos Senhor Porque a vossa graça Nos mantém até hoje Perseverantes na fé Nós vos louvamos E bendizemos Senhor Porque associastes a vossa morte neste dia Muitos de nossos irmãos e irmãs Nós vos louvamos E bendizemos E bendizemos Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos Mas livrai-nos do mal Ó Deus Que a intercessão da gloriosa Virgem Santa Luzia Reanime o nosso fervor Para que possamos hoje celebrar o seu martírio E contemplar um dia a sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém